A empresa de voos espaciais Memorial Celestes anunciou planos para homenagear a falecida Nichelle Nichols, lançando uma porção simbólica de seus gestos cremados e uma amostra de DNA no espaço profundo, a bordo de seu próximo voo histórico, Enterprise, que será lançado ainda esse ano no foguete Vulcan. Enterprise Flight incluirá restos de outras lendas de Star Trek, incluindo o criador Jenny Roddenberry e sua esposa Majel Barrett Roddenberry, James Dohan, o Scott, e o mestre de efeitos visuais Douglas Trumbull. A Enterprise Flight viajará entre 150 a 300 milhões de quilômetros no espaço profundo, colocando bem além do sistema solar Terra-Lua para o espaço interplanetário. Fãs de todo o mundo poderão celebrar oficialmente Nichelle e sua vida, enviando seu nome e homenagens a ela gratuitamente no site da Celeste e EnterpriseFlight.com. Esses nomes e mensagens serão digitalizados e lançados no foguete que acompanhará em sua viagem no Cosmos. Estamos realmente honrados em adicionar uma atriz, ativista e educadora lendária ao manifesto da Enterprise Flight. Agora, nossa Enterprise Flight será a bordo da pessoa que mais incorporou a visão de Star Trek como um universo diverso, inclusivo e explorador.